E a localização é ótima. Aqui tem muito comércio, restaurantes, condução. E além de tudo, tem um colégio bem tradicional aqui do bairro para o filho de vocês estudar. E tem garagem, dá para eu guardar minha moto. Ali naquela parede eu posso colocar um móvel com a televisão e o sofá. E aqui a gente pode botar a mesa de jantar. E olha como vocês viram, toda a parte elétrica e hidráulica da casa está em perfeito estado. E aqui também não tem umidade, vazamento, não tem nada. Ou seja, a casa está pronta para morar. Eu amei a casa. Posso ficar um minutinho sozinha com meu marido para a gente conversar? É claro. Olha, fiquem à vontade então que eu vou lá em cima fechar a janela. Com licença. Ai, gostei demais da casa, Maranhão. É perfeita. Olha só, tem espaço de sobra para a gente criar nossa filha. O quintal lá atrás é ótimo, a cozinha também. Ai, vamos ficar com essa. Vamos sim. Eu faço tudo para te fazer feliz. A gente vai criar nossa filhota aqui. Eu posso plantar os bugandilhos na entrada. E dá até para fazer uma horta lá atrás. Vamos fechar agora com a corretora. A gente vai ser muito feliz aqui, Manel. Muito. Muito bem. O que é isso? Não! Não! Não, mamãe! Eu não aguento mais! Não, não, dá uma zero para a mamãe! Agora me aguento! Você riu, mamãe! Então, eu amo!